Oi galera, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam em casa e que vocês estejam, na medida do possível, conseguindo cuidar de si, cuidar de quem está com vocês aí diariamente nesse momento que ainda continua difícil, né? Vamos pensar um pouquinho nas nossas atividades anteriores? A gente pediu para que vocês fizessem uma colagem, onde vocês deveriam colocar corpos que vocês acham que fazem ginástica, materiais, roupas, vários elementos ali que compõem a ginástica ou as ginásticas. Depois desse material a gente baixou ele, fez um arquivo e aqui na sala de aula a gente apresentou para as crianças e no Google Sala de Aula a gente mandou via arquivo para vocês darem uma olhada e vocês responderem algumas questões. As questões eram para a gente perceber quais eram os corpos que iam aparecendo nos registros, quais eram os corpos que não iam aparecendo no registro. A gente conversou bastante sobre quem podia fazer ginástica, a gente também conversou sobre quem não podia e quais eram aquelas pessoas que não apareciam ali, quais eram aquelas pessoas que as crianças achavam que não apareciam e que também não podiam fazer ginástica. Pensando nisso, a gente vai começar a ver corpos na ginástica. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu conversando aqui com algumas professoras, com algumas funcionárias aqui da escola e elas se disponibilizaram a produzir algum material sobre o tipo de ginástica que elas realizam. E aí é interessante que para algumas elas realizam para condicionamento físico, para outras é por questão da qualidade de vida, questão da saúde, né? Outras, no meu caso, por exemplo, eu faço por conta do esporte que eu pratico, né? Então, para cada pessoa vai tendo ali um objetivo, vai tendo ali a sua significação, a gente vai atribuindo sentido para a ginástica fazendo ela, né? Então, a gente vai começar a apresentar para vocês vários vídeos de pessoas que fazem ginástica, de corpos que fazem ginástica. Para a gente conseguir se questionar quem são essas pessoas, o que elas fazem, por que elas praticam ginástica, enfim, para que a gente consiga compreender que a ginástica, ela também pode ser para todos, né? A partir do momento em que você começa a perceber que vários corpos começam a fazer a ginástica, a gente começa a pensar que, olha, o corpo, independente da sua composição, ele também pode, né? Vamos ver, vamos perceber, vamos olhar, vamos analisar, vamos ver esses corpos transitando na ginástica? Vamos ver como que esses corpos fazem a ginástica? É isso, hoje a gente começa com a professora Daniele, com a professora Fátima, elas vão mostrar para a gente um pouco do Pilates, que é a ginástica que elas fazem. Tudo bem? Espero que vocês gostem, espero que vocês fiquem aí até o final do vídeo. Tudo bem, crianças? Eu sou a professora Daniele, professora de Educação Física e vim falar um pouquinho sobre a prática de atividade física. Bom, a prática de atividade física sempre esteve presente na minha vida, eu sempre gostei de praticar esportes, de correr, de saltar, de andar de bicicleta, de jogar bola. E isso foi uma das coisas que me fez escolher ser professora de Educação Física, porque eu gosto muito de estar em movimento e ver os meus alunos em movimento. Quando eu não estou aí na escola, eu estou aqui no meu estúdio de Pilates. Todos esses aparelhos que vocês estão vendo, inclusive a bola, o tatame, são para a prática de atividade física, tá? Para desenvolver um corpo e uma mente mais saudável através desses aparelhos. Os meus alunos, eles vão ganhando mais força, mais equilíbrio, mais concentração. A gente trabalha a respiração. Então, para praticar o Pilates, a gente precisa sempre estar com uma roupa mais confortável e leve. A gente não usa sapato para a prática do Pilates, então eu sempre estou com uma meinha dessas coloridinhas, com umas bolinhas aqui derrapantes para poder fazer os exercícios e não escovegar. A prática também do Pilates sempre está acompanhada com uma música calma, tranquila, para nos ajudar a manter uma respiração mais leve, se concentrar mais no nosso corpo. E o Pilates, ele não tem nenhuma contra-indicação, tá? Então, eu dou aula para criança, para mães, para pais, para avós. E agora, eu separei alguns exercícios que a gente consegue fazer aqui no Pilates para que vocês possam conhecer e podermos fazer um dia aí na escola. Espero que vocês gostem. Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON para essa atividade é que vocês possam aí escrever o que vocês acharam, né? O que tocou em vocês ao acessar, ao entrar em contato com essas produções, tá bom? Não se esqueçam, vamos utilizar a máscara, vamos fazer a higienização das mãos, vamos fazer a higienização do material que a gente utiliza, evitar a aglomeração, porque a vacina está chegando, mas ainda não chegou para todo mundo, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, que vocês fiquem firmes e até a próxima. Tchau!